Oi moça, licença. Tudo bem? Tudo. Posso falar com você um pouquinho? Rapidinho, prometo. Desculpa te atrapalhar. Você topa aprender uma coreografia agora comigo por um pix de 50 reais? 50 reais. Ó, valendo money, valendo money. Pensa bem. Tá, eu aceito, eu aceito. Como você chama? Aline. E onde você é? Sou de Fortaleza, Ceará. Fortaleza, Ceará. Ah, calma, vai dar tudo certo. Vai ser uma música surpresa, que eu vou te ensinar agora a coreografia. E a gente vai ensaiar rapidinho pra você apresentar. Combinado? Tá bom. Vamos lá então, vem comigo. E aí, foi? Acho que sim. Acho que sim. Eita, que ela já... Eu sozinha? Não, eu vou com você. Ah, tá. Eu começo agora. Que ela já ensaiou aqui, tá nervosa? Tô. A gente vai fazer a coreografia agora, Aline, tá? Relaxa, aproveita, entendeu? Se errar, a gente faz de novo, não tem problema nenhum. Se jogue. Tá certo. Combinado? Podemos ir? Então vai. Então a música vai começar e a gente se joga. Beleza? Tá bom. Vai lá. Prepara. Em 3, 2, 1. Vai lá, vai lá. Olha, ela arrasou. Aê, mulher! Arrasou. Obrigada por ter participado, viu? Valeu, vou mandar. 50 reais. Vou mandar o teu Pix, depois você me passa. Obrigado, valeu pela participação. Gostou? Tu participaria desse challenge? Então não esquece de curtir esse vídeo e até a próxima. Valeu!